Não é a lista de inscritos desejável, mas é a possível. A edição 59 do Rally Vinho Madeira terá partida 61 equipas, 16 delas equipadas com viaturas R5. Vamos ter três Hyundai 120, três Citroën DS3, um novo Citroën C3, que é do JP de Fontes, depois cinco Skoda Fábia, duas Ford Fiesta e dois Peugeot 28. Portanto, vamos ter as principais marcas, as principais interessadas deste modelo que vão estar na estrada, da Madeira. Estrangeiros, só há dois. Joaquim Vangamante, que no ano passado trouxe um Peugeot 208 R12, está de volta com um R5. Jean Domenico Basso vem de Hyundai, à procura da quinta vitória na Madeira. É um pilhote querido dos madeirenses, é um pilhote que anda bem na Madeira, é um pilhote que, para nós, é sempre bom trazê-lo, porque é um pilhote que vai também marcar o andamento lá na frente. O Jean Domenico Basso vem com o Hyundai, da Hyundai Portugal, que é do Carlos Vieira. A organização chegou a contactar outros nomes sonantes da modalidade. Craig Breen, piloto oficial da Citroën, que ocupa atualmente o décimo lugar do ranking do WRC, foi um dos convidados. Tivemos, como sabem, muitos contactos, mas os valores que estavam na negociação são praticamente impossíveis. A edição 59 do Rally Ving Madeira corre-se de 3 a 5 de agosto. Para 2019, a organização já planeia um rally ingrante para celebrar os 60 anos da prova e ponder um regresso ao Campeonato de Europa.